Isso não é uma guerra de esquerda e de direita, porque quem está precisando de emprego não pergunta se o empresário é de esquerda ou de direita. Claramente nós somos conservadores, nós somos a favor da vida, nós temos nossos princípios, mas já estou de saco cheio com esse assunto. Nós precisamos de um povo que para de rebaixar o próprio povo e na verdade, dependendo do que você tem nessa cabeça sua, você vai produzir. Produzir trabalhando, produzir empreendendo, produzir investindo e para mim o maior direito social, eu queria que vocês começassem a falar isso, o maior direito social que existe no mundo chama-se trabalho. Então se é trabalho, nós precisamos de gerar trabalho. O trabalho gera o que? Gera renda. A renda muda o que? Muda a economia. Então tem que parar com essa loucura, que a política virou um negócio de doentes mentais. E é por isso que eu estou aqui, eu quero trazer essa energia para que as pessoas comecem a pensar e parar de ficar ofendendo uns...